Veneno Veneno Penca da bocada que ela come a oitava Me olhando, eu mudei no olho pra ela E digo, só o vaqueiro marajumar Esses olhos de cobre sem conta do meu Acho que vai me encantar Tô uma cantiga pra dançar pro papelão E no chuveiro e no perfume no vento quer me falhar Veneno Let me go To the rhythm of carimbo From para to sampa No, the rhythm don't let me go Veneno, let me go To the timing of the tempo Close my eyes, I'm so high No, the rhythm don't let me go Veneno 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 Penca da bocada que ela come a oitava Me olhando, eu mudei no olho pra ela E digo, só o vaqueiro marajumar Esses olhos de cobre sem conta do meu Acho que vai me encantar Tô uma cantiga pra dançar pro papelão E no chuveiro e no perfume no perfume quer me falhar Veneno Veneno Let me go To the rhythm of carimbo From para to sampa No, the rhythm don't let me go Veneno Let me go To the timing of the tempo Close my eyes, I'm so high No, the rhythm don't let me go